Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia. Hoje continuamos com o quadro História Completa das Sagas, dando continuidade às Crônicas de Geo e Fogo. Pra quem não conferiu, a parte 1, ela tá salva na playlist aqui nos cards, e vale lembrar que a proposta desse quadro é que ele funcione pra três públicos diferentes, pros leitores que leram os livros e querem alguém pra comentar com spoiler sobre os detalhes, pros vídeos não leitores que só assistiram a adaptação na série Game of Thrones e querem saber as diferenças da obra original. E pra quem não leu, não assistiu e nem conhece essa saga e só tá aqui nesse vídeo em busca de uma boa história. Lembrando também que se você tiver interesse em comprar os livros pra começar a ler, eu peço que vocês contem pelos meus links de afiliado da Amazon que estão sempre aqui na descrição, mesmo se você for comprar outro produto que não seja os livros de As Crônicas de Geo e Fogo, viu? Qualquer produto que você comprar, pelos links que estão aqui embaixo, me ajuda financeiramente sem gerar nenhum custo adicional pra você. Sem mais delongas, bora lá então. No último vídeo nós avançamos com a história até o capítulo 17 de A Guerra dos Tronos. E vale lembrar que mesmo que a Sabrina, minha querida irmã editora, use cenas da série na edição do vídeo pra ilustrar os acontecimentos, tudo que eu tô falando é com base no livro. Então pra você que tá aí lendo ou relendo As Crônicas de Geo e Fogo, esses vídeos aqui podem funcionar bem como parceiros de leitura. Você pode ir assistindo meus comentários sobre cada um dos capítulos à medida que for avançando na história. Partimos então do capítulo 18, que é do ponto de vista da Catelyn Stark. Nele a Catelyn consegue chegar em Porto Real com o Sor Roderick, antes mesmo do Ned e das suas filhas que estão vindo com a procissão real. E aí quando ela fica sozinha numa velha pousada, enquanto o Sor Roderick sai pra investigar, ela é surpreendida com a chegada de dois guardas da Patrulha da Cidade, que a levam até uma das torres do Castelo do Rei, que é a Fortaleza Vermelha, seguindo as ordens do Mestre da Moeda, que é o Lorde Peter Baelish, que é conhecido como Mindinho. A Catelyn e o Mindinho tem um passado, eles cresceram juntos em Corre Rio, porque o Mindinho foi um protegido do pai dela, o Lorde Hoster Tully, e inclusive foi o irmão da Catelyn, o Edmure Tully, que deu esse apelido pro Mindinho, se referindo às terras da família dele que ficavam na menor das penínsulas chamadas de Dedos, e também porque ele era baixinho e magrinho. E na juventude, o Mindinho foi completamente apaixonado pela Catelyn, só que esse amor nunca foi correspondido. E aí agora, quando a Catelyn chega ali na torre dele, o Mindinho conta que soube que ela estava na cidade através do Lorde Varys, conhecido também como o Aranha, que é o Eunuco que atua como Mestre dos Sussurros do Rei. E aí, o Lorde Varys participa desse encontro entre o Mindinho e a Catelyn, e mostra que ele já tava sabendo até sobre a adaga que a Catelyn trazia com ela. O Lorde Varys sempre foi um personagem que me fascinava muito nos livros pela rede extensa e perigosa de informantes e espiões que ele possui, que ele chama de seus passarinhos. Mas enfim, o que rola aqui é que o Mindinho confessa que ele é o antigo dono da adaga, mas que ele tinha perdido essa adaga numa aposta. Ele tinha apostado no Sir Jaime Lannister numa justa na qual ele duelou num torneio contra um cavaleiro chamado Loras Tyrell, e foi inesperadamente derrotado. E aí, quem venceu essa aposta do Mindinho e ficou com a adaga pra ele, foi o Tyrion Lannister, que apostou contra o seu próprio irmão. O término desse capítulo aqui já começa a esquentar as coisas, deixando claro pra gente que vem treta pela frente entre os Lannister e os Stark. Mas enquanto as coisas esquentam de um lado, o Jon Snow enfrenta o frio da Patrulha da Noite no capítulo 19. Ele finalmente chegou na Muralha, que é essa enorme estrutura de gelo que separa os Sete Reinos das Terras Selvagens do Norte, e ele tá em Castelo Negro, que é a principal fortaleza da Patrulha, onde ele começa a ser treinado em combate pelo Mestre de Armas, que é um cara extremamente babaca chamado Sir Lannister Thorne, que começa a tirar sarro do Jon, chamando ele de Lord Snow por ele ser um bastardo de Winterfell. Como o Jon tem a experiência de ter passado anos treinando em combate em Winterfell, ele é muito melhor que todos os outros jovens ali. Isso faz com que mais tarde os outros recrutas, dentre eles um cara grandão chamado Gran, que o Jon tinha machucado no treino mais cedo, confrontem o garoto acusando-o de ter humilhado eles no treinamento, xingando a mãe do Jon Snow, e eles começam a brigar, até que o armeiro e ferreiro do castelo, que é um cara chamado Donal Noi, interrompe e diz pros garotos deixarem o Jon Snow em paz. Mas depois esse próprio Donal Noi dá um toque no Jon de que ele tá sim agindo como um bastardo que foi criado no castelo e pensa que é um fidalgo. Aí novamente temos uma daquelas graves conversas entre o Jon e o Tyrion Lannister, que ainda tá ali na Patrulha, e o Tyrion volta a dizer pro Jon que ele deve usar as suas fraquezas e os nomes que as pessoas atribuem a ele como a sua força, e que então ele não deve se importar de ser chamado de Lord Snow pelos outros da vida muralha. E aí após o jantar, o Jon é convocado aos aposentos do senhor comandante da Patrulha da Noite, que é o Jeor Mormont, que inclusive é o pai do Sor Joram Mormont, que tá lá com a Daenerys como espião tentando conseguir o perdão real, lembram? Enfim, o comandante Mormont passa uma mensagem pro Jon informando que o Bran Stark acordou lá em Winterfell, embora ele esteja paraplégico. O fato do irmão ter despertado deixa o Jon extremamente feliz e ele vai até os outros recrutas, pede desculpas ao Gran e se oferece pra ajudar-los no treinamento, o que deixa o Sor Elisartorn bem puto. E esse capítulo aqui me faz pensar bastante nessa questão de entendimento dos seus privilégios e de aprender a sobreviver socialmente nesse mundo nada amigável das Crônicas de Gelo e Fogo. É muito interessante a gente ver que o Jon tá precisando receber conselhos de outras pessoas pra ele enxergar que por mais que ele tenha sofrido preconceito dentro da sua própria família enquanto bastardo, ele ainda assim teve uma vida, uma criação, um treinamento muito melhor do que todos aqueles jovens que agora ele deve considerar a seus irmãos. Então ele tem que tomar consciência disso pra aprender a não ser interpretado pelos outros como um babaca snob. Porque vão existir pessoas detestáveis como o Sor Elisartorn que já vão fazer esse pré-julgamento dele e já vão usar do poder que elas tem pra tornar a vida do garoto um inferno. E no entanto, no capítulo seguinte nós acompanhamos o Ned tendo chegado em Porto Real junto com as filhas e a comitiva do rei. E nossa que capítulo que me faz sentir pena do Ned, porque eu acho que todo mundo que pertence à classe trabalhadora sabe qual é a sensação de você chegar no primeiro dia de trabalho de um emprego novo e chegando a perceber que a empresa tá caindo aos pedaços e que tem um monte de perrengue acumulado que deixaram pra você resolver. Pois bem, o Ned é convocado pra uma reunião do Pequeno Conselho, que é um pequeno grupo de consultores do rei, e nessa reunião estão o Mindinho, que é o mestre da moeda, o Varys, que é o mestre dos sussurros, o Meistre Paisel, que é o grande meistre da corte, e o irmão mais novo e carismático do rei Robert, que é o Reni Baratheon, o mestre das leis. O rei Robert não está ali porque ele costuma faltar nessas reuniões. E aí tem várias trocas de comentários meio vergonharia. O Ned e o Mindinho trocam umas farpas, porque no passado o Mindinho chegou a duelar com o irmão mais velho do Ned, o Brandon Stark, apostando a mão da Catelyn em casamento. Mas o Mindinho perdeu e depois da morte do Brandon, a mão da Catelyn foi passada pro Ned. E o Mindinho diz maliciosamente que ele já ouviu dizer que os Stark são feitos de gelo e derretem quando estão ao sul. E aí, resumidamente, durante a reunião, o Ned descobre que os Sete Reinos estão severamente endividados, porque o rei Robert gastou tudo em extravagâncias e já pegou 3 milhões de peças de ouro em dívidas só com a casa Lannister. E como se não bastasse a quantidade de dívidas, o Robert ainda decidiu que ele vai gastar mais dinheiro organizando um torneio em comemoração à nomeação do Ned como mão do rei. O que deixa o Ned mais puto ainda. Acontece que depois disso, o Mindinho vai até o Ned e o leva por uma passagem secreta pra fora do castelo e até um bordel do qual ele é proprietário, e revela que a Catelyn tá lá dentro esperando por ele. A Catelyn conta pro Ned que alguém tentou matar o Bran, mas que felizmente o Verão, que é o lobo gigante do menino, impediu o assassino, e ela mostra a adaga que pertencia ao Tyrion Lannister. E aqui tem um pensamento do Ned que me pega, porque ele se lembra daquilo que o Jon Snow falou sobre os lobos estarem destinados a serem companheiros dos seus filhos, e ele volta a sentir culpa por ter sacrificado a Lady, que era a loba da Sansa. Mas enfim, aí o Mindinho avisa pro Ned e pra Catelyn que mesmo que eles acreditem que tenha sido Tyrion e que a irmã dele, a rainha Cersei, deva estar envolvida, acusar os Lannisters seria considerado traição, principalmente porque eles não tem provas. E aí o Ned diz que vai investigar, até conseguir provas do que aconteceu não só com o Bran, mas também com o Jon Arryn, o antigo Mão do Rei. E manda sua esposa de volta pra Winterfell, dando instruções pra ela se preparar pra guerra. No capítulo 21 temos mais uma vez o ponto de vista do Tyrion, que tá jantando com os oficiais da Patrulha da Noite, recebe elogios do mestre Aemon, que é o senhor bem velho e já cego que atua há décadas como o mestre da Patrulha, e diz aqui pro Tyrion que ele é um gigante, reconhecendo a grandiosidade da sabedoria desse Lannister. Depois desse jantar, o Tyrion conversa sozinho com o comandante Mormont, que fala pra ele sobre os homens que ele perdeu nas missões de reconhecimento além da muralha, e incluindo o Benjen Stark que tá desaparecido. E ele convence o Tyrion a levar um pedido pro rei em seu nome, pedindo um financiamento urgente pra ajudar a Patrulha, porque como eles estão no fim de um verão que já dura nove anos, é de se esperar que o inverno que vem depois de uma estação tão longa, seja tão duradouro quanto. E quando esse inverno chegar, feras assustadoras irão vagar para o sul, mesmo que o Tyrion, assim como muitos outros, não acredite nesses seres. Mesmo assim o Tyrion reconhece a importância da Patrulha da Noite em proteger o reino, e diz que vai levar o pedido de ajuda pro rei, e quando ele tá indo pros seus aposentos, ele decide pegar o elevador e ir uma última vez até o topo da muralha, onde ele encontra o Jon Snow. E lá o menino fala pra ele sobre o Bran ter ficado paraplégico, e pede que ele ajude o garoto, já que ele sabe que no caminho de volta que ele vai fazer até Porto Real, ele vai passar por Winterfell de novo. E o Tyrion alega que compreende o que é um amor fraternal, e que concorda em ajudar o garoto, até porque ele e o Jon passam a se considerar amigos a partir daqui. E aqui dá uma agonia, porque o Tyrion não faz ideia que do outro lado do reino, ele tá sendo acusado como aquele que teria tentado matar o garoto Bran Stark. E aí a gente chega no capítulo seguinte, que é do ponto de vista da Arya, e é daqueles capítulos que me dá vontade de proteger a menina, e colocar ela dentro de um potinho, embora a gente saiba que ela facilmente quebraria o potinho e fugiria pelos Sete Reinos. Enfim, aqui a Arya tá bem mal por tudo que aconteceu recentemente com seu amigo, filho do açougueiro que foi morto, com a morte da Lady, ela tá de saco cheio da Sansa e acaba abandonando um jantar e indo pro seu quarto. E aí o seu pai encontra ela nos seus aposentos segurando a sua espada-agulha que ela ganhou do Jon, o que primeiro faz com que ele questione onde raios ela conseguiu essa espada. Mas quando a menina deixa claro que ela sabe que aquilo não é um brinquedo, o Ned comenta que a Arya tem o mesmo ardor selvagem que eles chamavam de Sangue do Lobo, que tinham os dois irmãos falecidos do Ned, o Brandon Stark e a Lyanna Stark. E ouvir que ela é parecida com sua tia Lyanna, a qual todos falavam que era muito bela, deixa a Arya bem feliz. E aí é de partir o coração esse diálogo em sequência no qual a Arya admite que pediu ao seu amigo Maika, o filho do Carniceiro, que praticasse a luta de espadas com ela. E que por isso ela se sente muito culpada pela morte dele, e que ela se sente pior ainda porque ela, junto com o Sir Jory Castle que a ajudou, teve que jogar pedras na Nymeria pra que a loba fugisse dela e assim ficasse em segurança. E aí o Ned diz que ela fez o que era certo, mas que ela precisa aprender a conviver com a sua irmã Sansa, pois a família é a única coisa na qual eles podem realmente confiar nesse local perigoso em que eles estão. E aí, pra surpresa da Arya, o pai permite que ela fique com a espada, a agulha, e três dias depois, a Arya é chamada ao pequeno salão e conhece o seu novo instrutor de dança, que é o Cyril Forel, um mestre esgrimista que antigamente era a primeira espada de Braavos, e que se compromete a ensinar a garota na luta leve e elegante dos espadachinhos de Braavos. No capítulo 23 temos o ponto de vista da Daenerys, que acompanha o seu marido, o Khal Drogo, enquanto ele conduz o seu calazar pra longe da cidade, pras planícies, gamadas imensas, conhecidas como Mar Dothraki. E ela vai aprendendo sobre a cultura e a língua Dothraki com as suas aias e com os homens do Drogo, que são chamados de seus companheiros de sangue. Essa viagem deles é em direção a Vais Dothraki, que é a única cidade do povo Dothraki, na qual diferentes calazares comandados cada um por um caos se reúnem. E aí chega um momento em que a Daenerys pede que eles parem, pra que ela possa desmontar do cavalo, tirar suas botas pra sentir a terra, e aí logo em seguida o seu irmão Viserys se aproxima, furioso, gritando e agarrando a coitada, porque ele diz que ela não tem esse direito de dar ordens e achar que ele, que é o dragão, vai obedecê-la. Mas aí quando ele agarra o seu seio com força, a Daenerys empurra ele pela primeira vez na vida, o que deixa ele mais indignado. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa com ela, o Jogo, que é um dos companheiros de sangue do Khal Drogo, usa um chicote pra prender o Viserys e se oferece pra matá-lo. Mas a Daenerys pede que ele não seja executado, mas sim seja punido tendo que caminhar atrás dele sem o seu cavalo ao longo do caminho. E aí o Viserys tenta ordenar que o Ser Jorah o defenda, mas ele se recusa porque ele tá do lado da Dany. E aí tem uma parte que eu curto muito desse capítulo, que é quando o Ser Jorah e a Daenerys tem uma conversa em particular, na qual ele joga real pra ela. De que embora o Magíster Illyrio tenha dito que os dois nos últimos tempos que as pessoas nos Sete Reinos rezam pra que o Viserys retorne, isso é tudo uma balela. E aí o Ser Jorah diz o seguinte. O povo reza por chuva, filhos saudáveis e um verão que nunca termine, disse de Ser Jorah. Não me interessa se os grandes senhores lutam suas guerras de tronos, desde que seja deixado em paz. Encolheu os ombros. E nunca é. Denis seguiu em silêncio durante algum tempo, ordenando as palavras do companheiro como se fossem um quebra-cabeça. Pensar que o povo podia se importar tão pouco se seu soberano era um rei verdadeiro ou um usurpador ia contra tudo que Viserys dissera, mas quanto mais refletia sobre as palavras de Jorah, mais dissuavam verdadeiras. Isso aqui diz muito não só sobre a jornada da Daenerys, mas sobre toda a guerra que a gente vai ver rolando nessa saga. E aí é muito interessante como a mente da Daenerys vai se abrindo a partir daqui pra vários pensamentos novos. Ela começa a perguntar mais pras suas servas sobre as histórias que elas já ouviram em relação aos dragões, porque ela começa a se interessar mais pelos ovos fossilizados que ela recebeu de presente quando ela percebe que eles absorvem calor. Ela também começa a descobrir a como sentir prazer nas relações sexuais com o Khal Drogo, que no início pra ela tinham sido dolorosas todas as noites, e quando ela se cansa da forma como ele vinha tendo relações com ela, tomando-a sempre por trás, ela decide assumir um papel mais ativo nas relações depois de receber algumas dicas da sua criada chamada Doria, e dizendo pro marido naquela noite que ela quer ver o rosto dele, e que agora ela o monta por cima. E por fim, quando eles terminaram de cruzar essa área extensa chamada de Mardothraki, no mesmo dia em que a Daenerys completa 14 anos, uma das suas criadas percebe que ela está grávida. Voltamos então pra Winterfell, no capítulo seguinte no qual Bran, que agora já completou 8 anos de idade, está nos seus aposentos, lamentando não poder mais andar enquanto ele vê com inveja pela janela o irmãozinho Rickon brincando com os lobos gigantes no pátio. E ele sente raiva aqui porque acredita que o corvo de três olhos do seu sonho mentiu pra ele quando disse que ele poderia voar. Mas aí a sua velha ama que cuida dele diz que todos os corvos mentem, mesmo que o Bran não queira mais ouvir as histórias estúpidas dela. Mas a gente que tá lendo já se deu conta de que essas histórias não são nada estúpidas. Inclusive uma das coisas que a gente tem comentado nos nossos debates na releitura coletiva lá no Clube do Livro com os membros do canal, é que nos livros do George R. R. Martin a gente sempre tem que testar atenção nos elementos que são mencionados pela velha ama, ou que algum personagem diz que ouviu da sua ama de leite, ou de alguma senhora que cuidou dele. Porque são nesses comentários que o Martin insere as partes mais fantásticas do seu universo, enquanto a maioria dos personagens doentes, acredita que não passam de lendas folclóricas. Você acredita em doentes? No meio das histórias que a velha ama insiste que o Bran que tem sua importância aqui nesse capítulo, ela destaca uma sobre a chamada Longa Noite, na qual um inverno particularmente longo e brutal assolou Westeros numa época em que os caminhantes brancos, que costumavam ser chamados de Os Outros, vieram para o sul da Muralha. Ela conta que eles eram coisas frias e mortas, que odiavam ferro, fogo, o toque do sol e toda criatura com sangue quente nas veias, às vezes montados em aranhas gigantes de gelo. E aí conta-se que pra se defender deles, os chamados Primeiros Homens tiveram que buscar ajuda dos Filhos da Floresta, que eram uma misteriosa raça não-humana de seres que habitavam Westeros antes dos Primeiros Homens, dos quais os Primeiros Homens tinham tomado essas terras. Mas enfim, essa história da velha ama é interrompida pelo Maestri Luwin que diz pro Bran que ele tem que cumprimentar os visitantes que chegaram. O Bran é levado então pelo Hodor, que é o cavalarista do tamanho de um gigante que serve ali em Winterfell com uma mente infantil que permite que ele fique repetindo apenas essa palavra, Hodor, a qual ninguém sabe o que significa. E é explicado aqui também que o Hodor é bisneto da velha ama e que o seu nome verdadeiro é Walder. Mas enfim, o Hodor leva o Bran até o seu irmão Robb, que tá sentado na cadeira do seu pai, recebendo com muita desconfiança o Tyrion Lannister, que veio acompanhado de alguns homens da Patrulha da Noite. E embora o Robb receba o Lannister sem nenhuma hospitalidade, o Tyrion revela que trouxe um presente, que é o design de uma cela especial que vai permitir que o Bran consiga andar a cavalo. E aí quando o Robb questiona sobre porque que o duende se importa com o Bran, o Tyrion admite que o Jon Snow pediu que ele ajudasse e que ele tem um ponto sensível no seu coração por pessoas em situações como essa. Mas o Tyrion vai embora, ele não se hospede em Winterfell, e a noite, enquanto o Bran e o Robb jantam com os homens da Patrulha da Noite, o Patrulheiro Ioren conta que o Benjen Stark desapareceu numa expedição para além da Muralha. E o Bran com a sua cabecinha de criança, que na minha opinião é muito bem escrita pelo George Martin, pergunta se os Filhos da Floresta não poderiam ajudá-lo. E aí o Meistre Luwin descarta essa ideia dizendo que os Filhos da Floresta desapareceram há milhares de anos, embora o Ioren da Patrulha da Noite diga que não tem como ter certeza do que existe além da Muralha. No capítulo 25, do ponto de vista do Eddard, ele dá início aos seus capítulos de Investigador Stark. Primeiro ele visita o grande Meistre Pycelle pra saber mais sobre a morte do Jon Arryn, e fica sabendo através do Pycelle que o Jon Arryn passou os seus últimos dias lendo e pesquisando sobre linhagens de casas nobres, e que quando ele morreu, as suas últimas palavras pra sua esposa e pro Rei Robert foram, a semente é forte. Então o Ned pede que o Pycelle traga pra ele depois o livro sobre as linhagens reais que o Jon Arryn tinha pedido pra ele pouco antes da sua morte. Saindo dali, o Ned encontra a Arya se equilibrando nos degraus da Torre da Mão, porque ela tá seguindo as tarefas do treinamento de espadachim que o Sylvie Forell passou pra ela, e aí a gente tem um diálogo muito interessante dos dois que nos remete a algo que o George R. R. Martin sempre coloca nos seus livros, que é uma discussão sobre papéis de gênero dentro desse contexto histórico social. A Arya pergunta sobre o seu irmão Bran se ele vai vir pra Porto Real agora que ele acordou, e se ele ainda vai poder realizar o sonho dele de ser um cavaleiro da guarda real. E o Ned responde que ele não pode, mas que ele ainda tem muitas opções, ele pode se tornar um Lorde, um Conselheiro, um Arquiteto, um Explorador, um Alto Septão. E a Arya pergunta, e eu, eu também posso ser tudo isso? E ele responde que ela vai se casar com um homem importante, e terá filhos que poderão assumir esses cargos. O que obviamente deixa a Arya irritada dizendo que essa é a Sansa, e não ela. Acontece que mais tarde, o Ned se encontra com o Mindinho que tá assistindo a guarda real praticando no pátio, e o Mindinho adapta a ele uma lista de quatro pessoas que ele deveria investigar e questionar, que eram quatro empregados da casa do Jon Arryn que ainda estão na cidade, e dentre esses quatro nomes, ele destaca um que era o escudeiro do Jon Arryn, o Ser Hilt do Vale, que foi nomeado cavaleiro pelo rei depois que o Jon Arryn morreu. E aí quando o Ned diz que vai atrás desses nomes, o Mindinho alerta que ele tá sendo observado por espiões o tempo todo, então é melhor ele mandar um homem da sua confiança. E aí o capítulo encerra com o Ned agradecendo e dizendo que tinha julgado precipitadamente o Mindinho. E ele responde o seguinte, é lento para aprender Lord Eddard, desconfiar de mim foi a coisa mais sensata que fez desde que desceu do seu cavalo. E é uma pena concordar em partes com o Mindinho, mas não dá pra negar que o Eddard realmente é um pouquinho lento pra aprender como é que as coisas funcionam aqui em Porto Real, né? Vamos então pra mais um capítulo do Jon Snow, que é um capítulo de aquecer o coração, porque a gente vê o surgimento de uma das amizades mais belas desses livros. Chega um novo recruto da Lina Muralha, que é um jovem bem nascido chamado Samuel Tarly, que nas palavras do Jon, é o menino mais gordo que ele já viu, e por isso logo começa a sofrer nas mãos do infeliz do Sor Elisertorne, que chama ele de Sor Porquinho, e depois começa a convocar um e mais recrutas pra espancarem o Sam quando ele demonstra que não sabe lutar, mas o Jon intervém, ele defende o Sam dos outros recrutas e conta com a ajuda dos seus amigos Gran e Pipe, que são os dois jovens que ele vem treinando nos últimos tempos, ensinando seus aprendizados com a espada. É claro que isso deixa o Ser Elisertorne extremamente puto com o Jon. Depois, o Sam agradece a ajuda dos meninos e confessa que ele não se levantou e lutou contra os outros porque ele é um covarde, uma resposta que surpreende os meninos porque eles não imaginam que alguém admitiria ser um covarde dessa forma. E aí é legal que mais tarde o Jon Snow até chega a lembrar do que o Tyrion Lannister dizia sobre não negar suas fraquezas e chega à conclusão de que existe uma certa coragem do Sam em admitir a sua covardia. Eu acho essa sacada bem massa. E aí essa sensação se intensifica mais tarde quando o Jon leva o Sam lá pro topo da muralha e o Sam acaba relatando a história de porque ele foi parar ali. O pai dele, o Lord Randall Tarly, sentia nojo dele, que era seu filho mais velho, por ele ser gordo e desajeitado. E como ele queria que o irmão mais novo do Sam fosse o herdeiro da família, ele deu duas opções pro Sam. Ou ele ia pra patrulha ou ele seria assassinado. Tanto Jon quanto a gente que tá lendo fica horrorizado com essa história e por isso o Jon combina com os outros recrutas mais tarde que eles vão pegar leve com o Sam. Eles chegam a intimidar um dos recrutas babacas que disse que iria cortar uma fatia de bacon do Sam, entrando ali no quarto dele a noite ameaçando ele com o fantasma, o lobo do Jon. E aí o que rola é que nos treinamentos do Sir Elisir Thorne, ninguém machuca o Sam como ele gostaria que fizessem, e mais tarde o Sam agradece o Jon dizendo que ele é o primeiro amigo que ele tem, e o Jon responde dizendo que eles não são amigos, eles são irmãos. E aí o Jon chega à conclusão que embora o Rob, o Bran e o Rickon sejam seus irmãos de sangue, ele nunca foi um deles, e sente que a sua família agora realmente são aqueles marginalizados da Patrulha da Noite. No capítulo 27, que é do Ned, a gente vê que o torneio pra celebrar sua nomeação como mão do rei vai mesmo acontecer, independentemente do quanto vai custar, e enquanto isso, o Ned dá continuidade à sua investigação. Ele lê um pouco do livro que o Jon Arryn tinha solicitado antes da sua morte, que é um livro bem chato com descrições de cada membro das famílias reais, e depois o Sir Jory Kessel, que foi o seu homem de confiança que ele mandou interrogar os antigos criados do Jon Arryn, traz pra ele algumas informações que ele conseguiu. De acordo com os criados, o Jon Arryn tava saudável antes da sua morte, ele tava indo a alguns lugares junto com o irmão do Rei Robert, o Stannis Baratheon, sendo que eles foram juntos visitar um armeiro de quem o Jon Arryn tinha encomendado uma armadura, e depois ele e o Stannis mais tarde visitaram um bordel juntos, o que é muito estranho porque não é o tipo de local que dois homens sérios como eles frequentariam. Então o Ned faz o que? Ele manda o Sir Jory ir atrás de encontrar esse bordel, enquanto ele vai pessoalmente até o armeiro, que se chama Tobomoth. E chegando lá, esse armeiro Tobomoth conta que o real motivo da visita do Jon Arryn e do Stannis foi pra dar uma olhada no garoto que trabalha como aprendiz dele, chamado Gendry. E depois de fazer algumas perguntas pro Gendry, descobrindo que ele é órfão e que a mãe dele era uma mulher de cabelos loiros, o Ned logo percebe pela aparência dele, pelos seus cabelos pretos e suas feições, que ele é um filho bastardo do Robert. E por fim, o Tobomoth revela pro Ned que um senhor desconhecido pagou pra ele o dobro da taxa normal de aprendiz pra que ele acolhesse o Gendry e permanecesse em silêncio em relação a ele. E aí chegamos ao capítulo 28, que provavelmente é o capítulo que mais causa agonia em quem tá relendo essa história, porque a gente sabe que se as coisas nesse capítulo tivessem acontecido de forma diferente, tantas outras coisas poderiam ter sido evitadas ou pelo menos postergadas. O ponto de vista aqui é o da Catelyn, que tá junto com o Sir Roderick viajando de volta pra Winterfell. E os dois estão tentando ser o mais discretos possível, cavalgando pela estrada do rei. E aí quando eles estão passando pelas terras fluviais que são domínio da Casa Tully, a família da Catelyn, inclusive eles estão próximos de Corre Rio, que é o lar da Casa Tully, ela começa a ter várias lembranças do seu passado e eles param numa estalagem que fica num cruzamento, torcendo pra não serem reconhecidos. Acontece que é muito interessante perceber que essa estalagem do cruzamento fica literalmente na encruzilhada entre três estradas importantes. A estrada do rei, que continua pro norte. A estrada do rio, que vai pra direção de Corre Rio. E a estrada da altitude, que leva pras montanhas do vale de Arryn e pro Ninho da Águia. E isso leva a Catelyn a refletir sobre qual caminho ela deve seguir, pensando em qual próxima ação ela deve tomar. Ela cogita ir até o pai dela, o Lorde Roster Tully em Corre Rio pedir conselhos, cogita ir até a sua irmã que tá lá no Ninho da Águia. E é muito interessante ver esse simbolismo que o George R. R. Martin trabalha da personagem ter diferentes caminhos pra escolher que levariam a diferentes consequências. E de repente quem chega ali na estalagem é ninguém mais ninguém menos do que o Tyrion Lannister. Ele imediatamente reconhece a Lady Stark, cumprimenta ela dizendo que sentiu falta da sua presença em Winterfell, e as pessoas na estalagem ficam chocadas com o fato dessa senhora tão importante estar ali e ninguém ter percebido antes. E aí a Catelyn toma uma atitude que é um tanto impulsiva, é tomada às pressas. Pode-se dizer também que é reflexo de uma mãe que teve o seu filho brutalmente ferido, mas é também a conclusão a qual essa senhora muito perspicaz chega após analisar a situação e perceber que se ela deixasse o Tyrion partir, ele iria chegar em Porto Real contando que a Catelyn não estava em Winterfell e que estava na estrada vindo de Porto Real, o que entregaria pros Lannister o fato de que ela esteve lá na cidade secretamente. Então não dá pra dizer, na minha opinião, que foi uma atitude burra, afinal não tinha como saber o tamanho das consequências que ela causaria. Enfim, a Catelyn se levanta, começa a chamar ali cavaleiros de diferentes casas que são vassalos de Corre-Rio e pede que qualquer homem ali que seja leal à família do seu pai, a casa Tully, prove o seu valor a ela. Ela acusa o Tyrion de tentar assassinar seu filho Bran e pede que seus vassalos leais o prendam pra que ele possa ser levado pra Winterfell pra aguardar a justiça do rei, e os vassalos obedecem de imediato. No capítulo seguinte, temos o ponto de vista da Sansa que está se divertindo no torneio da mão que finalmente chegou. Ela fica apaixonada pela visão dos cavaleiros e se encanta com todas as regalias do evento real, mesmo quando durante as justas acontece a morte violenta de um jovem cavaleiro que era o ex-escudeiro do Jon Arryn, o Sir Hilde do Vale, que o Ned tinha mandado o Sir Jory investigar, lembram? E o cavaleiro que matou ele ali nas justas foi o monstruoso Gregor Clegane, que é o gigantesco irmão do Sandor Clegane, o cão de caça. Mas esse irmão mais velho é mais conhecido pelos outros como Montanha. Tem vários outros cavaleiros nas justas que são citados nesse capítulo, e a Sansa é completamente seduzida por um deles que é o belo Loras Tyrell, conhecido como o Cavaleiro das Flores, e que dá pra ela uma rosa vermelha admirando sua beleza. Encerradas as justas, o príncipe Joffrey começa a flertar com a Sansa durante o evento, mostrando que aparentemente ele está de boa com ela depois daquele ocorrido com a Arya, e no meio disso o rei Robert fica bêbado e começa a dizer pra rainha Cersei em alto e bom tom que ele vai participar do torneio de justas no dia seguinte, e a rainha, que é contra essa ideia, sai dali furiosa. Com isso, o Joffrey então envia a Sansa de volta pros seus aposentos e manda o cão de caça junto pra lhe fazer companhia. A Sansa fica bem nervosa porque o rosto cheio de cicatrizes do cão de caça lhe dá um pouco de medo, e no caminho ela tenta quebrar esse clima estranho, elogiando o desempenho dele nas lutas do torneio, no qual ele derrotou o Lorde Reni Baratheon. Mas ele diz pra ela que ele não é um cavaleiro, e que ele odeia cavaleiros, porque, afinal, homens monstruosos como o irmão dele se tornam cavaleiros. E aí ele revela que o Gregor Clegane percebeu mais cedo que a armadura do jovem Sir Hilde do Vale estava mal ajustada antes de começar a justa, e desviou sua lança pra matá-lo de propósito. E aí o cão de caça força a Sansa a olhar pro rosto queimado dele, e conta que aquelas marcas são de quando o Gregor Clegane puniu por ter roubado um brinquedo dele quando era criança, segurando a cabeça dele e enfiando seu rosto em carvão em brasa durante um bom tempo até que os homens do pai dele viessem soltá-lo. É muito interessante ver como que ouvir essa história brutal faz com que a Sansa enxergue o cão de caça de forma diferente. E embora aqui nesse capítulo a gente ainda tenha raiva dele por causa da morte do Maika, a gente mesmo já começa a perceber que todos os personagens do George R. R. Martin sempre vão ter um passado bem construído que nos ajudam a entender quem eles são hoje. Depois voltamos pra mais um capítulo do Eddard, onde ele fica irritado com o fato do Sir Hilde do Vale ter morrido no torneio porque ele acredita que o Sir Gregor Clegane pode ter matado ele propositalmente a mano dos Lannister pra impedir que o Ned o interrogasse e fizesse mais perguntas sobre o Jon Arryn. Depois disso, a maior luta do Ned nesse capítulo é pra convencer o Rei Robert a não lutar no torneio, e pra isso ele conta com a ajuda do Sir Barristan Selmy, que é o comandante da Guarda Real. O Ned é a única pessoa que tem coragem o suficiente pra dizer a verdade pro Robert, que ele não tem condições de lutar porque ele tá gordo demais pra sua armadura e já não é mais o jovem guerreiro que foi no passado. E por fim, o Sir Barristan consegue ajudar a convencer o Rei, lembrando ele que nenhum dos cavaleiros que ainda estão competindo no torneio ousaria atacar o Rei, então é óbvio que deixariam ele vencer. E aí outra coisa que o Ned percebe aqui que preocupa ele é como o Robert tá cercado de pessoas da família Lannister por todos os lados, até mesmo os dois escudeiros dele são dois garotos primos dos Lannister, que se chamam Tyrek e Lancel. Mas enfim, o Robert não participa do torneio então, e o que rola na competição é o seguinte. O cão de caça enfrenta primeiro o Jaime Lannister e ganha dele, e depois o Montanha enfrenta o Loras Tyrell, que não tem nem metade do seu tamanho. E nisso, os pensamentos do Ned sobre o Montanha nos revelam as coisas hediondas que as pessoas dizem sobre ele, de que ele já teria matado brutalmente e estuprado incontáveis vítimas, inclusive pessoas próximas, e no passado, quando aconteceu o famigerado Saque de Porto Real, no qual os Lannister atacaram os Targaryen, foi ele, Gregor Clegane, que matou o bebezinho filho do príncipe Rhaegar Targaryen, o pequeno Aegon Targaryen, atirando a cabeça do bebê contra a parede e depois estuprando e matando a mãe do bebê, que era a princesa Elia Martell. Mas mesmo sendo esse monstro ameaçador, ali nas justas contra o Sir Loras, o Montanha acaba sendo derrotado. Depois é revelado pra gente que o Loras usou uma estratégia, a égua dele estava no cio e isso fez com que o cavalo do Montanha ficasse inquieto. Mas é claro que isso deixa o Montanha furioso, ele tenta matar o Loras, mas aí o irmão dele, o cão de caça, intervém e consegue defender o Loras, afastando o Montanha por tempo suficiente pra que o Rei Robert ordene que eles parem. Isso faz com que o Loras agradeça ao cão de caça por ter salvado a sua vida, entregando pra ele a vitória do torneio. E o cão de caça é ovacionado pela sua multidão pela primeira vez na sua vida. Aí mais tarde naquela noite, o Varys, o mestre dos sussurros, visita o Ned pra trazer algumas revelações pra ele. Ele diz que não sabia até aquele dia se o Ned era confiável ou não, mas percebeu que ele tá do lado do reino quando viu que ele impediu o Rei Robert de participar do torneio, porque havia uma conspiração entre os Lannisters pra fazer com que o Robert morresse naquele torneio. E o motivo pelo qual a Rainha Cersei tinha ficado irritada no dia anterior proibindo o marido de participar era justamente porque ela sabia que aquilo o incentivaria a querer lutar. O Varys alerta o Ned pra não confiar em ninguém ao redor do Robert, e depois conta pra ele que o Jon Arryn morreu envenenado por um veneno muito raro chamado Lágrimas de Lys, e que ele acredita que, provavelmente, quem envenenou foi o seu ex-escudeiro sobre o Ser Hugh do Vale, a mando dos Lannister, pra impedir que o Jon Arryn continuasse fazendo perguntas. Chegamos então no capítulo 31, do ponto de vista do Tyrion, que foi feito prisioneiro da Catelyn e descobre que ele foi enganado. Eles tão cavalgando com ele em direção ao Ninho da Águia, às Montanhas do Vale de Arryn, mesmo que a senhora Catelyn Stark tenha dito em alto e bom tom lá na estalagem que levaria ele pra Winterfell, o que foi só uma estratégia pra que ela despistasse aqueles que viriam atrás do Tyrion. O grupo que acompanha o Tyrion inclui um mercenário chamado Bronn, e um bar do cantor chamado Marillion, que estavam lá na estalagem no momento em que o Tyrion foi rendido. Passados dois dias de viagem, o Tyrion tá com ódio mortal desse bar do Marillion, e a Catelyn tá conversando com seus homens até que tem um momento em que o Tyrion entra na conversa, e começa a dar uns palpites sobre o crime do qual ele está sendo acusado. E ele diz pra Catelyn que seria estúpido contratar um assassino e dar pra ele uma adaga própria que poderia ser facilmente rastreada. E quando ela diz que foi o Mindinho quem revelou que a adaga agora pertencia ao Tyrion, o Tyrion lembra ela que o Mindinho é conhecido por não ser confiável, que inclusive o Mindinho vive e mentindo pra todo mundo da corte em Porto Real que foi ele que tirou a virgindade da Catelyn no passado. Mas no meio dessa conversa, o grupo é atacado por guerreiros dos clãs das Montanhas do Vale, que estão dispostos a matar todos ali, independente de qual caso eles sejam. O Tyrion convence a Catelyn que ela precisa de toda a ajuda possível contra esses homens e ela acaba soltando ele e dando armas pra que todos ajudem na batalha, que acaba sendo bem violenta com algumas mortes, mas os personagens que são relevantes pra gente ficam vivos. Ah, e o Tyrion inclusive chega a salvar a vida da Catelyn nessa batalha. E depois que eles recomeçam a jornada, ele chega nela e diz que a história que o Mindinho contou sobre ter perdido a adaga pro Tyrion numa aposta na justa que o Jaime lutou e perdeu, com certeza é inventada, porque o Tyrion jamais apostaria contra a sua família. E a sensação que me dá lendo esse capítulo é que o Tyrion é de fato um personagem tão carismático que se essa jornada Davis durasse pelo menos mais alguns dias antes de chegar no castelo da Lisa Arryn, ele provavelmente teria convencido totalmente a Catelyn da sua inocência, e os dois teriam virado bons amigos que nem aconteceu com Jon Snow. Passamos então pra mais um capítulo da Arya, que é um capítulo que eu gosto bastante, com algumas revelações. A Arya está cumprindo uma lição do seu instrutor, Cyril Forel, perseguindo gatos pela Fortaleza Vermelha, e pelo caminho ela acaba sendo vista pelo Príncipe Tommen e pela Princesa Myrcella, que estão com a Septan e dois guardas, e a confundem com um menino. E aí ela foge Davis até as masmorras do castelo, usando as habilidades que o Cyril lhe ensinou de usar todos os seus sentidos. Ela encontra os crânios dos antigos dragões Targaryen que ficaram guardados ali embaixo, e enquanto ela avança no meio das sombras, ela encontra dois homens conversando. Ela não reconhece esses homens, mas pela descrição que ela dá, a gente consegue entender que são. O Lorde Varys, que ela até achou familiar, mas que ela não reconheceu, até porque ele tá disfarçado. No último capítulo que o Varys apareceu pra falar com o Ned, eu esqueci de comentar, mas o Ned fez essa observação de como que o Varys conseguia usar adereços e roupas, e até disfarçar um pouco a própria voz pra passar despercebido. E o cara conversando com o Varys é o Magíster Illyrio. Lembram do mercador que abrigava o Viserys e a Daenerys, que conseguiu que ela se casasse com o Khal Drogo? Então, quando a gente que tá lendo percebe a identidade desses dois personagens, a gente se dá conta de que aqui temos o George R. R. Martin exercitando sua excelente habilidade de nos entregar revelações importantes em cenas que parecem sutis. Porque aqui a gente descobre que o Varys está, como ele diz, trabalhando em prol do reino. Mas pra ele, o melhor do reino não é apoiar o Rei Robert, nem os Lannister. Ele tá atuando junto com o Illyrio na esperança de trazer pro Trono de Ferro alguém do outro continente, embora as coisas não fiquem 100% claras pra gente ainda. Mas enfim, a Arya escuta os dois conversando, o Illyrio insiste que eles precisam de mais tempo porque o Khal Drogo não vai atacar Westeros até que a Daenerys dê a luz ao seu filho. E o Varys fica encarregado de atrasar a guerra iminente ali nos Sete Reinos pelo maior tempo possível. O Illyrio também tá disposto a matar o Ned Stark, pensando que isso pode acalmar as coisas e dar mais tempo pra eles, mas o Varys insiste que o Ned é diferente da última mão. Depois disso, a Arya escapa das profundezas do castelo pelos esgotos e corre pra encontrar o seu pai. Ela tenta contar tudo pra ele, mas acaba contando de uma forma um tanto confusa, coitada. O que faz com que ele não acredite muito nela. E depois eles ainda são interrompidos pela chegada do Ioren, da Patrulha da Noite, que veio trazer pro Ned a notícia de que a Catelyn fez o Tyrion prisioneiro. Mas aí o capítulo 33, que é do ponto de vista do Ned, já salta pra uma cena que acontece depois, numa reunião do Pequeno Conselho, na qual, surpreendentemente, o Rei Robert compareceu, e dá-se início aqui um debate acalorado depois que eles recebem do Varys a informação de que Daenerys Targaryen está grávida. O Robert tá furioso com a existência desse bebê Targaryen no ventre da garota, que ele enxerga como uma futura ameaça que vai querer reivindicar seu trono, e decide que quer contratar um assassino pra matar a Daenerys, o bebê e o Viserys também. Mas o Ned contesta essa ideia, porque pra ele, matar essa jovem com seu filho que ainda nem nasceu é algo desonroso. Mas o único que concorda com ele é o Sir Barristan Selmy. Os outros ali já começam a debater de forma prática como planejar esse assassinato. A discussão vai deixando o Ned cada vez mais puto. Chega um ponto em que ele diz pro Robert que era ele então que devia matar a garota, porque o homem que dita a sentença deve brandir a espada. O Robert diz que ele tem que obedece-lo enquanto mão do rei, e o Ned renuncia ao cargo e abandona a reunião no péssimo clima. Ele começa então a se preparar pra voltar com as suas filhas pra Winterfell. Porém, ele é interrompido pelo Mindinho, que vai até ele dizendo que ele conseguiu convencer o conselho de uma ideia que é muito mais estratégica pra proteger a Daenerys do que a forma que o Ned tentou falando de honra pro rei. Ao invés de contratarem um assassino profissional, como eles estavam cogitando, contratar alguém de uma sociedade de assassinos em bravos chamada de homens sem rosto, o Mindinho os convenceu que seria melhor oferecer um título de nobreza a qualquer homem que mate a Daenerys, o que provavelmente faria com que algum idiota nada profissional estrague tudo colocando os Dothraki em alerta. Enquanto o Ned fica incrédulo tentando absorver essa inversão da lógica das coisas que o Mindinho consegue fazer, o Mindinho diz pra ele que se ele ainda for ficar mais essa noite na cidade, ele pode levá-lo até o bordel que o Jon Arryn e o Stannis visitaram, e que os homens do Ned vinham procurando sem sucesso. Vamos então pro ponto de vista da Katelyn, que finalmente chega ao Ninho da Águia, que é a residência ancestral do Jon Arryn onde agora vive a sua viúva, Lisa. Só que o grupo da Katelyn precisa passar por uma longa subida com escadas e defesas que parecem impenetráveis pra chegar até o castelo, e eu fiquei cansado e com medo de altura só de ler esse capítulo. Nesse trajeto, o tio da Katelyn vai até eles, que é o Bryden Tully, conhecido como Peixe Negro, meio que um trocadilho por ele ter sido a ovelha negra da família, tendo uma rivalidade com o Lord Hoster, o pai da Katelyn. E é o seu tio Bryden que avisa a Katelyn que nos últimos tempos, a Lisa ficou completamente paranoica. Ela tem uma proteção obsessiva com o filho Robert, mesmo que o menino não seja saudável e seja considerado muito fraco pra algum dia governar no lugar do seu falecido pai. E outra observação que aí é a Katelyn que faz nesse trajeto é o fato de que o Tyrion e o mercenário Bronn que está com eles acabaram se tornando amigos durante a jornada até ali. E quando eles alcançam a base chamada de Portões da Lua, que protege a entrada para o Ninho da Águia, o Bryden oferece hospitalidade pro grupo naquela noite, mas a Katelyn tem que continuar subindo porque a sua irmã quer vê-la imediatamente. Então ela vai sozinha, guiada pela jovem Mia Stone, que é uma filha bastarda do rei Robert Baratheon, e leva ela pelo caminho difícil e perigoso até o Ninho da Águia. E aí no reencontro das duas irmãs, a Lisa fica furiosa ao saber que a Katelyn trouxe o Tyrion Lannister pra sua casa, porque ela não queria se envolver na briga dos Stark com os Lannister. E durante essa conversa, a Katelyn fica meio perturbada ao ver a forma como a Lisa trata o Robert Arryn, como se fosse um bebê de colo, mesmo que ele já tenha 6 anos. E esse garotinho irritante já começa a deixar a gente estressado com ele desde esse capítulo quando ele começa a dizer pra sua mãe que se o Tyrion é um cara mau, ele quer que a mãe dele faça ele voar, o que significa lançá-lo da porta da lua, que é uma porta que se abre até uma queda de 600 pés até o vale lá embaixo, de onde são feitas as execuções por ali. E aí, infelizmente no capítulo seguinte, a gente sofre vendo as primeiras consequências do sequestro do Tyrion Lannister pela Katelyn tomando forma, nesse capítulo que é do ponto de vista do Ned, no qual ele acompanha o mindinho até o bordel que o Jon Arryn tava investigando com o Stannis e lá ele encontra mais um dos bastardos do Robert, que no caso aqui é uma bebezinha chamada Barra, filha de uma prostituta que tem os cabelos negros do seu pai, que fazem com que o Ned inclusive se lembre de quando ele segurou nos braços há muito tempo a primeira bastarda do Robert, que foi a Mia Stone, que a gente conheceu no capítulo anterior. Eu achei interessante um trecho aqui em que o Ned acaba se lembrando de uma noite em que a irmã dele, a Lyanna, disse na época em que tava prometida a Robert que ele era o tipo de homem que nunca se manteria em apenas uma cama, e que não se podia mudar a natureza de um homem assim. Ou seja, a gente percebe aqui que a Lyanna não tinha pelo Robert os mesmos sentimentos que ele dizia ter por ela. Mas por fim, o que rola nesse capítulo é que o mindinho explica pro Ned que existem muitos e muitos bastardos do rei Robert em todos os sete reinos. A rainha Cersei já tinha procurado e ordenado a execução de vários deles, o que deixa o Ned chocado com o fato do Robert tolerar essa violência. Só que aí, quando o Ned tá indo embora, no trajeto de volta pra Fortaleza Vermelha, ele é parado pelo Jaime junto com vários guardas Leinster que estão ali por causa do sequestro do Tyrion. O Ned, extremamente fiel à esposa, acaba dizendo que ela prendeu o Tyrion sob suas ordens, e diz ainda que o Jaime não pode matá-lo se não quiser que a Catelyn mate o irmão dele. E aí rola o quê? Os 20 homens do Jaime matam brutalmente os 3 homens do Ned Stark, inclusive o Sir Jory Castle. E no meio dessa confusão, o Ned acaba quebrando a perna quando seu cavalo escorrega e cai, o que faz com que ele seja levado pra ser tratado na Torre da Mão. E por fim, no capítulo 36, do ponto de vista da Daenerys, nós vemos o Khal Drogo guiando seu Kalazar até a cidade de Vais Dothraki, passando sob o gigantesco Portal dos Cavalos, sabendo que lá nessa cidade sagrada pra eles, a Daenerys será apresentada ao Conselho de Mulheres Idosas, conhecidas como Dosh Kaling, que são as viúvas dos Kals que já morreram. E nesse trajeto tem uma conversa interessante dela com o Sir Jory, na qual ele explica o respeito que ele passou a cultivar pelos guerreiros Dothraki nos últimos tempos, reconhecendo que aqueles 40 mil Dothraki destemidos poderiam fazer muito estrago em Westeros, mas não sob a liderança ruim do Viserys. E aí ele começa a listar alguns lords de Westeros que não são imprudentes e impulsivos como o Rei Robert, com os quais eles deveriam se preocupar. E no meio desses, ele cita o Sr. Eddard Stark, e fala do Stark com desprezo. A Daenerys pergunta porquê e ele diz que o Eddard tirou dele tudo que ele amava em nome da sua honra. E mais uma vez, esse é um daqueles momentos em que eu adoro ver como as ações de um mesmo personagem são interpretadas de forma completamente diferente, quando a gente tá lendo um capítulo de outro ponto de vista. Por fim, naquela noite, a Daenerys tenta consertar o seu relacionamento abalado com o seu irmão Viserys, chama ele pra jantar com ela pra ele dar de presente roupas novas feitas por suas servas Dothraki. Mas aí o Viserys chega puto dizendo que ela não pode ordenar que ele apareça ali simplesmente. Ele zomba daqueles trapos Dothraki e agarra ela violentamente pelo braço. E aí, tentando não ser mais daquela garotinha assustada que ela era um ano atrás, a Daenerys agarra a primeira coisa que ela toca, que é um cinto de medalhão que ela pretendia dar pro irmão, e atinge o rosto dele, deixando um corte profundo. O irmão sai dali puto dizendo que ela vai se arrepender quando ele conquistar o reino. E depois que ele sai, a Daenerys se enrola com a sua manta e a ninha um dos ovos de dragão e o bebê no seu ventre se move como se estivesse tentando alcançar o dragão dentro do ovo. E é bem massa a forma confiante quando ela diz ao seu filho ainda não nascido que ele é o verdadeiro dragão, o que a faz dormir tendo sonhos com a sua terra natal. É muito interessante ver como que a mente da Daenerys em relação ao Westerys já evoluiu desde aquele primeiro capítulo do livro. Antes Westerys não tinha um significado afetivo pra ela, não era um lar pra garota, igual já foi pro seu irmão. Mas agora que ela tá experimentando a liberdade de se ver livre dos abusos do irmão e segura na posição de Calice, ela começa a pensar em Westerys como sua terra natal na qual o irmão Viserys não vai conseguir governar, mas na qual ela poderá conquistar a liberdade e o poder que já foi dos seus antepassados, já que o seu filho será forte e digno como os dragões do passado. Mas e aí né? Será que vai mesmo? Eu continuo nessa jornada com vocês no próximo vídeo. Por enquanto deixem aí os comentários e considerações de vocês. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau! E aí Tchau.